Pouco mais da metade das obras de ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está concluída. Mas o novo prédio do hospital só deve ser inaugurado daqui a um ano e meio. A previsão dos engenheiros é que a obra dos dois novos anexos do Hospital de Clínicas esteja concluída em 2018. A data inicial era para o fim de 2017, mas o cronograma foi reorganizado em função de readequações financeiras. 80% da parte de alvenaria, infraestrutura para redes de iluminação e hidráulica está concluída. Parte dos sistemas de gases medicinais e ar-condicionado também já está executada. O complexo está sendo construído com as mais recentes tecnologias da engenharia civil. Nós temos sistemas, por exemplo, de sala cirúrgica, um sistema de ar-condicionado extremamente moderno, utilizado já em países mais desenvolvidos como Estados Unidos, sistemas de fanfiltres, infiltração das salas limpas. Hoje nós estamos utilizando as instalações elétricas, sistemas de IT médico, que a gente faz um transformador isolador para dar segurança aos equipamentos, aos pacientes principalmente. Os próprios revestimentos hoje são revestimentos de melhor acabamento. Enfim, tem uma série de tecnologias incorporadas à obra que nos dá de primeiro mundo. Os dois prédios contam com 100 mil metros quadrados, o que vai ampliar em 70% a área total do Clínicas. Com isso, o hospital terá também a capacidade de atendimento ampliada. A gente está trabalhando com vários grupos, médicos, enfermeiras, administradores, enfim, profissionais de saúde, para desenvolver que forma aquela área vai funcionar. Então, vai haver os planos das áreas que vão ocupar espaço aqui. E baseado nisso é que vai se escolher o que vai com a logística de transferir material do prédio antigo, que vai se começar a funcionar, com quantos por cento vai começar a funcionar. O Clínicas é um hospital universitário do Ministério da Educação. Atualmente, a instituição conta com 6 mil funcionários e a atuação de 300 professores, 550 médicos residentes e 75 residentes multiprofissionais.